O Almirante Bento Albuquerque assumiu o Ministério de Minas e Energia. Em seu discurso, ele disse que a área é estratégica para o governo. Veja como foi a cerimônia. Em primeiro lugar, agradeço ao presidente Jair Messias Bolsonaro, pela confiança em mim depositada para a honrosa missão de dirigir o Ministério de Minas e Energia. Renovo diante de todos o compromisso que assumi com o presidente de dar o melhor de mim à frente desta pasta, tão importante para o desenvolvimento econômico e o bem-estar social do povo brasileiro, sobretudo com a delegação e liberdade de gestão que me foram conferidas. Com alegria, expresso minha gratidão ao meu antecessor, ministro Moreira Franco, pela forma republicana, proativa e fraterna com que V. Exª e a sua equipe se portaram ao longo da transição de governo. Na realidade, como o senhor disse várias vezes, uma efetiva transmissão. Considero tal fato uma clara demonstração do amadurecimento de nossa democracia. O convívio que tive com o ministro Moreira Franco, nas últimas semanas, foi importante para melhor entender esse estratégico ministério, tão bem definido como, abre aspas, o leito natural e fundamental para a transformação da infraestrutura brasileira. Tenho consciência de que os maiores desafios à frente do Ministério de Minas e Energia, neste momento histórico do país, são o de coordenar e articular, com a minha equipe, os setores elétricos, de petróleo e gás, de mineração e de energia limpa, renovável e nuclear, de forma harmoniosa e transparente, em diálogo constante com as várias instâncias do governo, do empresariado e da sociedade. Tão forte quanto a consciência desses desafios, é a nossa certeza de que eles somente poderão ser vencidos com atendimento a três demandas comuns e prioritárias a esses setores. Previsibilidade, estabilidade regulatória e jurídica e governança. Esses três conceitos serão, ao mesmo tempo, compromisso e instrumento de nossa gestão. Acreditamos que, ao perseguirmos esses conceitos, consequentemente, o país contará com um mercado mais competitivo, com mais investimentos e com melhores serviços prestados à sociedade, fundamentais para impulsionar o crescimento econômico e bem-estar social, tão esperados pela população. No setor elétrico, os conceitos se traduzirão, no nosso empenho, em buscar a redução de encargos e subsídios, que hoje representam significativa parcela do preço da energia para o consumidor final. Oferecer ao mercado, de forma gradual e segura, uma participação crescente nos mecanismos de formação de preço da energia. Identificar os reais custos e benefícios das diversas fontes de geração elétrica no Brasil, considerando os papéis específicos que desempenham no sistema interligado nacional e suas externalidades. Dotar ao sistema elétrico de maior segurança de abastecimento, ao menor custo possível, sem comprometer os três pilares de sua sustentabilidade ambiental, social e econômica. Adotar uma política de preços aderente a esses princípios. Ainda no setor elétrico, sempre levando em consideração o interesse público, se dará prosseguimento ao processo em curso de capitalização da Eletrobras. Na criação de um ambiente para novos investimentos, vamos incentivar a infraestrutura brasileira para absorver as novas tecnologias. Para isso, modernizaremos o modelo do setor elétrico, preservando a segurança energética e priorizando a racionalidade econômica em ambiente de confiança, competitividade e inovação, por meio da incorporação de novos modelos de negócios. Novos conceitos e tecnologias, boas práticas internacionais e outros referenciais de modernidade. No setor de mineração, os nossos compromissos são implementar o novo arranjo institucional, contribuindo para a estruturação da recém-criada Agência Nacional de Mineração, a fim de garantir a segurança jurídica para as longas fases de maturação de um projeto de mineração, e, assim, aumentar a atratividade para investimentos no setor. Seguir com reformas regulatórias, necessárias para dinamizar a produção mineral, consolidando a mineração como uma das forças da economia brasileira, importante vetor de seu desenvolvimento social. Buscar aperfeiçoar os regimes de aproveitamento mineral, de forma a fomentar a pesquisa, reduzindo embaraços para uma atividade que se desenvolve em ambientes de alto risco. Preservar as atividades de levantamento geológico e contribuir para a elaboração de um programa de mapeamento que contemple o potencial mineral do país. Estimular o desenvolvimento tecnológico nas cadeias produtivas do setor, com vistas à agregação de valor ao produto mineral, a melhoria de eficiência de aproveitamento e a gestão dos impactos ambientais. E contribuir para a criação de legislação específica em articulação com os Estados da Federação, relativa ao licenciamento das atividades de mineração, harmonizando instrumentos dos direitos minerário e ambiental. No setor de óleo e gás, aprimoraremos a lei da partilha de produção, de modo a proporcionar maior competitividade no ambiente de exploração e produção, maior pluralidade de investidores, menor custo de transação para a União e, consequentemente, mais investimentos e retornos econômicos e sociais. Conjuntamente com a Agência Nacional de Petróleo, apresentaremos um calendário plurianual de leilões e ampliaremos a competência do Conselho Nacional de Política Energética na definição dos regimes de exploração nas áreas de pré-sal. Trabalharemos para regulamentar incentivos e bonificações da política de conteúdo local e aperfeiçoar as diretrizes de pesquisa, desenvolvimento e inovação. No setor de gás natural, nos empenharemos na diversificação da oferta, na garantia de transparência e livre acesso ao segmento de transporte e na regulação do mercado livre com normas de âmbito nacional. Nosso apoio não faltará às iniciativas e aos empreendimentos dedicados a energias renováveis, como a hídrica, a eólica, a solar, o etanol, a bioeletricidade e o biodiesel. Essas fontes, a maioria delas com reduzidos impactos socioambientais, representam, somadas, a maior parcela da matriz energética brasileira e se consolidam como alternativas sustentáveis, cada vez mais integradas ao sistema. No setor de energia nuclear, pretendemos estabelecer um diálogo objetivo, desarmado e pragmático com a sociedade e o mercado sobre essa fonte estratégica na matriz energética brasileira. O Brasil não pode se entregar ao preconceito e à desinformação, desperdiçando duas vantagens competitivas raras que temos no cenário internacional. O domínio da tecnologia e do ciclo do combustível nuclear e a existência de grandes reservas de urânio em nosso território. Para que todos esses compromissos se tornem realidade, nos empenharemos no diálogo republicano e transparente com todos os setores da sociedade brasileira. do Congresso Nacional à comunidade científica e acadêmica, de organismos internacionais a empreendedores públicos e privados, do Poder Judiciário aos formadores de opinião da mídia. Estaremos preparados para ouvir e avaliar, com serenidade e transparência, sempre em nome do interesse público, as múltiplas demandas dos diversos setores que atuam sobre a grande órbita do Ministério de Minas e Energia. Não tememos essa diversidade, nem nos assusta a complexidade do desafio. Acreditamos que essa relação franca e democrática que esperamos promover aumente a qualidade e a justeza das decisões que estiverem sob nossa responsabilidade. O Ministério será conduzida com humildade, perseverança e disposição para contribuir com o desenvolvimento nacional e para o atendimento das demandas que se fizerem necessárias. Os dias do governo de transição foram suficientes para que percebêssemos a importância de preservarmos o conhecimento técnico, o espírito de colaboração e o entusiasmo, os quais serão pré-requisitos básicos dos profissionais que nesta gestão vierem a ocupar cargos na pasta. Para o cumprimento das políticas públicas do novo governo que se inicia em constante diálogo com os agentes setoriais, reestruturaremos o Ministério para aperfeiçoar a governança, desburocratizar os processos e melhorar a capacidade de resposta à sociedade. Temos certeza de que, nesta nova travessia, teremos o apoio de toda a equipe do Ministério e dos órgãos e entidades vinculadas em todos os escalões da hierarquia, desde as secretarias finalísticas, as autarquias, empresas públicas e as sociedades de economia mista. Conto também, nessa missão, com meus colegas de Ministério, cujas áreas interagem e diálogam com o setor de Minas e Energia. Conto, acima de tudo, com o apoio irrestrito que tenho recebido desde o primeiro momento do presidente Bolsonaro. Que o senhor dos navegantes nos ilumine para o êxito nessa missão, tão importante para o futuro do nosso país. Brasil, acima de tudo. Muito obrigado.